Transcrição e Legendas por Quintura Eo People aqui é o Menas47 Quer mandar um props para a 16 Barras TVGUD para um projeto onde parabéns Mandar um love para meu People da Aveiro Para o meu People da linha de Sintra Em breve a minha mixtape vai estar aí nas ruas Música de bandidos vai ser o nome E as minhas 16 barras vão ser da minha track Me encontram na LS PEACE Não é problema meu Se alenquece é duro Se acende é stress, é stress Já não bato o furo Deixa o Facebook Procura em que é luz Uma da faca de cabelo grande no corpo tattoos Não sou tua família Não me chamas de brother E esses fake thugs sem uma bala para cada Isto é vida real E tu não fazes nada Se me falhar a pontaria vazão a facada Pensa duas vezes Antes de dar-se pataço Eu assumo o que digo Nada disto é bluff Segura tua bitch Porque eu não dou para fino As vossas damas querem chupar este afro-latino E se o beef é real Tudo se resolve Paso de casa com a 6 Ou com a 9 Protejo a minha família E as minhas cincas 100% liar Ai me dá fome a niggas Ando sempre na paz E não procuro stress Mas o assunto é real Vai nela Vai nela Tchau